Fala galera, eu sou a Mônica, eu sou a Daniele e dia 18 de agosto tem o lançamento do nosso EP com todas as músicas pra vocês disponíveis em todas as plataformas possíveis, é isso aí hein? Vamos ficar de olho gente! Beijo, beijo! Bora cantar um pedacinho aqui da nossa música de trabalho? Vamos! Herança de avô, jamais esquecida Foi você que deixou a joia rara mais bonita